Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem falha um buco é trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui nas peças, na sequência trazer umas corridas online aí com esse Dodge Viper aqui, edição de aniversário. É um carro muito fácil de pegar, você tem até o finalzinho desse mês para você pegar esse carro aqui. Mano, é um carro top, tração traseira, é um carro top, tração nas quatro rodas, ou seja, para jogadores iniciantes e para jogadores experientes esse carro aqui é excelente. Por enquanto eu só tenho um, então a gente vai fazer uma versão mais pé no chão, uma versão mais de boa para controlar. Aí quando eu conseguir pegar outro modelo eu vou fazer esse carro aqui, tração traseira também, mas as duas versões desse carro aqui é absurda. O Dodge Viper talvez a gente pode até considerar melhor do que a McLaren 650S Spider, que é outro carro que apareceu no evento sazonal aí, que é apelão pra caramba. Lembrando que no evento sazonal dessa temporada você vai poder pegar esse carro aqui também, que é um carro muito apelão e fácil de controlar. E eu já postei o vídeo do último evento sazonal que a gente fez para pegar o Dodge Viper e você vai acumular pontos para pegar esse carro aqui também. Então não perca, tá aí no canal. Se você é novo aproveita e dá uma olhada na descrição, tem uma lista de dicas atualizadas aí para você que é iniciante. Estamos aqui na parte de aprimoramentos porque antes de trazer as corridas eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro. Começando aqui na conversão, troca de motor. Esse carro aqui, a versão normal AWD mais segura, é com motor original. O tração traseira é com V12, tá? O barulho até que não fica tão ruim não, ó. Não fica aquele barulho de V12 do Horizon 4. Essa versão nossa está utilizando a transmissão nas quatro rodas, o que dá mais estabilidade para o carro. Ele também é muito bom, tração traseira, tá? Só para você ter uma ideia, se eu colocar em tração traseira, ele aumenta o nível de manobra e dá para eu colocar mais um pouquinho de peças. Mas a gente vai fazer uma versão por enquanto que é muito boa, que é mais segura, principalmente para quem está iniciando no jogo. Aqui na aspiração, essa versão desse carro aqui, por incrível que pareça, dá para colocar um super compressor. Então, pode colocar. Aerodinâmica e aparência. Esse carro aqui não precisa de para-choque do Forza. Só esse aerofólio aqui, que é muito grande. Esse aerofólio aqui é a invenção dos desenvolvedores, né? Mas eles, eu acho que exagerou um pouco, mas até que é legal, né? Eu acho que depois você colocar um design aqui diferenciado, vai ficar legal. O restante aqui eu não coloquei, tá? A gente tem essa parte aqui também, que melhora a questão da aerodinâmica do carro, só que sobe para a classe S2. E a gente tem essa saia lateral aqui, que essa aqui é a única peça que dá uma piorada aqui na manobra do carro. Só melhora a questão do off-road. Não sei porquê, mas eu acho que isso aqui tinha que melhorar a questão aerodinâmica, né? Pneus e aros com posto de pneu. A melhor opção para esse carro aqui, nessa versão, é a gente colocar o pneu de rally. Largura de pneu dianteiro, não precisa colocar. Largura de pneu traseiro, eu coloquei no máximo. Tamanho do aro dianteiro e traseiro, eu não coloquei. Estilo de aro, a gente tem várias opções novas aqui, né? Eu coloquei essa versão aqui, mas a gente tem umas versões novas aqui, tá? Então você tem várias opções para você escolher. Alguns são pesadinhos. Eu gostei porque vi muita opção de aro e vi até umas versões aqui um pouco mais pesadas para a gente fazer algumas estratégias em alguns carros. Aí a gente não precisa colocar aquelas rodas horrorosas que vinham antes. Então gostei muito desse update porque veio muita roda nova, né? Ficou muito legal esses modelos aqui. Conjunto de transmissão. A transmissão eu estou utilizando a original, que dá para a gente ajustar. Ela tem seis marchas. Linha de transmissão eu estou utilizando a original. Diferencial. Eu estou testando o diferencial original, mas se você quiser testar depois de corrida, ver se fica melhor. Mas por enquanto eu vou deixar a original. Plataforma em controle. Freios originais. Molas e amortecedores originais. O que vem nesse carro já é de corrida. Reforço no chassi eu não estou utilizando. Esse carro aqui já vem com redução de peso de corrida. É um carro muito bom. Aqui na parte do motor eu não estou utilizando nenhuma peça. Agora eu vou te mostrar a configuração de tonais. E você vai ver que eu fiz o padrão daquela dica que eu trouxe aí para o canal. Pressão de pneu eu deixei 1.8. Está andando muito bem. O carro tem muita aderência. Escala de marcha eu estou deixando dessa forma aqui. Se você quiser colocar aquela transmissão de sete marchas, pode colocar. Alinhamento, está vendo? Padrãozinho. Barra estabilizadora padrão, porque o carro tem muita aderência. Molas padrão também, sem segredo. A parte de aerodinâmica, como esse carro aqui tem muita aderência, cara. Se a gente for olhar aquela tabela. Esse carro aqui eu tirei toda a pressão aerodinâmica da parte traseira dele. Para a gente ter um pouco mais de velocidade. Então eu zerei tudo e mesmo assim o carro está grudado. Freio não dá para a gente mexer, né? Porque é freio original. O diferencial, padrão também. Deixei aqui 10 aqui, 10 aqui. Mas se você quiser zerar aqui, também não tem problema nenhum. Se você quiser, a configuração de tonagem dele está compartilhada. Agora eu vou trazer algumas corridas online que eu fiz com ele. Para você ver o tanto que esse carro aqui é bom. Lembrando que depois que eu fazer a versão dele, RWD, eu vou trazer aqui para a gente. Por enquanto, está muito difícil comprar esse carro num leilão. Só um amigo que conseguiu comprar por 500 mil, cara. Mas tem que ter muita paciência no leilão, beleza? Vou trazer para você as corridas online aí. Eu vou trazer para você. 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 Eu vou trazer para você.